Olá, eleitores brasileiros! Neste ano eleitoral, nossa preocupação aqui na TV Alerj é com vocês, em saber o que se pode e o que não se pode em termos de propaganda eleitoral eletrônica na internet. E diante de tantos novos aplicativos, tanta diversidade de novas redes sociais para se divulgar uma informação, nós, eleitores, acabamos ficando com mais perguntas do que respostas, não é? E é nesse momento que o nosso canal se destaca. Buscamos logo a maior autoridade do Estado para nos esclarecer questões do tipo Como identificar uma fake news? Ou ainda, o que são os robôs que tanto ouvimos falar e tantas outras que sabemos que são comuns a todos? Eu estou falando do juiz do TRE do Estado do Rio de Janeiro, responsável pela campanha eleitoral na internet, Dr. Bruno Bodar. Olá, excelência! Alegria recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Olá, Cláudia! Para mim é uma honra, um prazer participar desse programa informativo da TV Alerj. Espero contribuir para a informação dos eleitores, dos candidatos em geral e que com isso tenhamos uma festa da democracia. O senhor tem um vasto currículo, eu faço questão de descrevê-lo aqui. O senhor é juiz responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral na internet das eleições de 2022 no Rio de Janeiro. Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, LLM, que é um Master of Law pela Harvard Law School, doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo, com período na Albert Ludwig's Universitat de Freiburg, na Alemanha. Também mestre em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro. Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do nosso Estado, aprovado em primeiro lugar. Há que se sublinhar isso, né? Porque o senhor já atuou também como juiz instrutor perante o Supremo Tribunal Federal e ex-juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, o magistrado, o senhor, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Ou seja, diante disso tudo, excelência, quais são as regras nesse ano de 2022 para as campanhas nas redes sociais? O que pode e o que não pode ser feito? Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo quer saber. É verdade, Cláudia. A nossa legislação é bastante detalhista em alguns pontos, mas em outros pontos ela é mais aberta. Porque também não dá para a gente antecipar tudo o que pode acontecer de errado, de ilícito. Então, muitas vezes, a legislação deixa uma certa margem para a interpretação. Então, esse é um primeiro ponto a ressaltar. Muito embora a gente tenha tanto a lei quanto uma resolução tratando desse tema aqui, são detalhistas, há algumas situações que vão ficar em uma zona cinzenta, em uma zona que vai demandar uma interpretação. E o Tribunal Regional Eleitoral, quando o Estado vai decidir esses casos, vai apreciar a partir desses valores, desses princípios que informam as nossas eleições, se houve ou não algum ilícito em cada caso. Mas eu vou tentar aqui facilitar e sistematizar o que a nossa legislação estabelece com grau de certeza. O que está claro na nossa legislação que pode e não pode? Bem, a gente vai agora, no dia 16 de agosto, começar no período de propaganda eleitoral na internet. É um período que vai do dia 16 de agosto até 48 horas antes da eleição. Então, a nossa legislação tenta, nesse período de propaganda eleitoral, definir certas regras a fim de evitar que a propaganda eleitoral descambe para uma corrida ao fundo do poço. Ou seja, que algumas pessoas comecem a ter atitudes de propaganda eleitoral depreciativas de outros candidatos, de utilização de recursos que não são declarados como verbas de campanha, etc. Então, a intenção da nossa legislação é estabelecer regras isonômicas. Vamos todos seguir as mesmas regras do jogo, de forma que ninguém tem incentivo para descumprir essas regras e ninguém se sinta injustiçado. Eu falei 48 horas da eleição, mas especificamente, no que tange a propaganda na internet, é preciso ressaltar a todos que aquela propaganda que é veiculada gratuitamente na internet, no sítio eleitoral do candidato, nas suas páginas nas redes sociais, ou do partido ou da coligação, essa propaganda pode ocorrer inclusive na data da eleição. Isso não configura nenhum ilícito eleitoral, desde que, e isso a nossa legislação deixa bastante claro, não ocorra publicação de um conteúdo novo. Então, nesse período de 48 horas antes da eleição, o candidato, o partido, não podem mais postar conteúdo novo nas suas páginas e, em segundo lugar, não podem promover o chamado impulsionamento de conteúdo, impulsionamento que é feito mediante pagamento às plataformas de redes sociais para que o conteúdo atinja mais usuários. Isso não pode ocorrer até 48 horas antes da eleição. Isso é um ponto muito importante a ser destacado, ou seja, doutor, no dia da eleição, tudo que já foi postado pode permanecer desde que não haja impulsionamento. Isso, exatamente. Não pode haver uma burla, porque a intenção é que naquele período, do dia da eleição e no dia anterior, o candidato não tem o ônibus de remover tudo da internet, toda a propaganda da internet, que seria muito custoso. Então, a decisão do nosso legislador foi, olha, o que já foi postado, o que já foi publicado na internet até ali, pode deixar lá. Agora, publicar conteúdo novo realmente não será possível. Isso pode configurar a milícita eleitoral, pode dar em sejo a multa e por aí vai. Inclusive, remoção de conteúdo. Sim. A sua equipe tem que ser gigantesca, porque esses processos têm que ter uma celeridade enorme, haja vista que nós temos um prazo. Então, como que isso funciona? Se alguém vir algum tipo e tiver a prova de que há algum ilícito nesta seara, como a pessoa deve proceder? Essa é uma excelente pergunta, Cláudia, porque qualquer cidadão ou candidato, enfim, pode baixar no seu smartphone o chamado aplicativo Pardal. Nesse aplicativo Pardal, é possível enviar para a justiça eleitoral notícias de irregularidades envolvendo propaganda eleitoral. Então, o cidadão, o candidato, pode anexar documentos, anexar imagens, vídeos, descrever o que ele acha que configurou uma ilicitude e nós vamos apurar isso. A justiça eleitoral está a postos para apurar essas notícias de irregularidades. O Ministério Público também atua nessa investigação e o candidato e o cidadão podem ter certeza de que tem uma via expressa aí para se comunicar com o tribunal. Então, aplicativo Pardal é só o eleitor baixar que vai, tenho certeza, que vai ter facilidade com essas notícias. Ele está disponível na App Store? Na App Store, sim. É só jogar lá Pardal. E ele é gratuito? É gratuito. É um aplicativo gratuito. Ele foi formulado pelo TSE? Pelo TSE, exatamente. Muito oportuno. E isso, Cláudio, não, e é interessante porque, além desse aplicativo Pardal, que é um aplicativo para enviar notícias de irregularidades, há um outro sistema que foi disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que é só para verificação de conteúdos falsos, da chamada fake news na internet. No site do TSE, o eleitor vai achar lá o link para esse sistema, que é um sistema inseparado, porque o TSE vai verificar a disponibilidade de conteúdo falso junto às redes sociais. Então, é um sistema que é só para fake news, que o TSE disponibilizou, e lá, se o eleitor estiver em dúvida, se algum conteúdo é falso, se não é, ou se está havendo uma divulgação ilícita desse conteúdo, pode enviar diretamente para o TSE, que o TSE vai verificar isso junto às plataformas de redes sociais. Até porque, no ano passado, em 2021, fake news virou crime, não é? Está previsto como crime, não é isso? Exatamente. A nossa legislação, ela parte do princípio de que a propaganda eleitoral na internet se pauta pela livre manifestação do pensamento. Então, todo cidadão tem o direito à livre manifestação do seu pensamento, é claro, vedado o anonimato, isso está na nossa Constituição, porém, o que a nossa legislação não quer, e aí digo isso mais uma vez, é uma corrida ao fundo do poço, ou seja, que esse direito à livre manifestação do pensamento se transmude em uma carta branca para a divulgação de informações depreciativas sobre candidatos, notícias falsas, notícias com conteúdo de ódio, discursos de ódio, discursos discriminatórios, discursos que envolvam discriminação de gênero, discriminação de raça. Então, esse tipo de conteúdo ofensivo, ele vai além da livre manifestação do pensamento e a nossa legislação coíbe, inclusive, determinando que esse conteúdo, que com relação à sua ofensa, com relação à sua não-veracidade, esse conteúdo pode ser removido pela internet, pode ser determinada remoção do conteúdo. Com pena de dois meses a um ano para o autor, né, doutor? Exatamente, e aí quando a gente vai para a fake news especificamente, né, quando a gente trata ali de divulgação durante o período de campanha eleitoral, quando aquele que divulga a informação sabe que é inverídico o conteúdo, e publica um conteúdo depreciativo e falso contra partidos e candidatos, e isso, desde 2021, passou a configurar crime eleitoral. Está previsto no artigo 323 do Código Eleitoral e, como você bem ressaltou, Cláudia, há uma pena prevista de detenção de dois meses a um ano. Portanto, é muito importante conscientizar tanto os eleitores quanto os candidatos sobre a necessidade de pautar a sua propaganda eleitoral de forma positiva, ou seja, exaltar os feitos, as virtudes do seu próprio candidato, e não transformar o período de campanha eleitoral em um período de meros ataques, porque a população quer saber de plataformas, de projetos políticos, né, o que que os candidatos podem fazer para melhorar a vida da população, e não que um fique acusando o outro o tempo inteiro e, muitas vezes, espalhando notícias falsas. E a gente sabe muito bem, né, Cláudia, que, muitas vezes, uma notícia que é mentirosa, ela tem um alcance muito maior do que uma notícia que é verídica. Então, a mera divulgação de uma notícia falsa, que seja um ataque a um candidato, gera um dano à reputação desse candidato, que é difícil de reparar depois, né, mesmo com as agências de checagem, mesmo com o direito de resposta, mesmo com a publicação depois da correção, é difícil alcançar o mesmo público e corrigir todo o dano que foi feito. Então, a intenção da nossa legislação a transformar isso em crime foi justamente evitar, né, que esse tipo de conteúdo seja divulgado em primeiro lugar. Porque, quando ele é divulgado, ele causa um dano, ele influencia o eleitorado, de forma que, depois, é muito difícil de remediar. A gente sabe muito bem disso. Então, a gente... É, né, a gente precisa trazer uma cultura de propaganda eleitoral voltada, realmente, em projetos políticos, em plataformas políticas, e não em meros ataques. A gente não está... O cidadão, o eleitor, ele não vota no menos pior. A gente tem que parar com isso, né? Porque, quando a nossa propaganda eleitoral é só com ataques a candidatos, a gente vai escolher qual que sofreu menos ataques, não é verdade? Então, o eleitor, ele tem que poder escolher qual é o melhor projeto, qual é a melhor plataforma, e não o menos pior. Então, é por isso que é importante a nossa propaganda eleitoral ser propositiva e ser positiva, e não propaganda negativa, propaganda de ataques, de inverdades, e por aí vai. Mas esse é um ponto muito importante. Além de crime, é prevista a remoção do conteúdo. Isso pode gerar, dependendo da gravidade, uma representação ao TRE, ou uma ação de impugnação de mandato eletivo, ou mesmo uma ação de investigação judicial eleitoral, que eu estou usando termos técnicos, mas o que isso significa? Significa que o tribunal pode analisar essa situação e suspender os direitos políticos do candidato. Esse candidato, mesmo que vença a eleição, pode ter o seu diploma cassado. Então, as consequências podem ser muito graves, a depender do tamanho da proporção que essa divulgação de fatos inverídicos gerem. A depender do quanto de dinheiro que foi gasto para essa exposição, essa exposição, do lastro, do impacto disso, se houve um abuso de poder político, se o candidato que já é detentor de algum cargo público está utilizando a estrutura do poder público para esse tipo de atuação. Então, tudo isso pode ser considerado para ir muito além do crime eleitoral e mesmo ter consequências para os direitos políticos, para o mandato eletivo e por aí vai. Muito sensível da sua parte. Aliás, era isso que eu ia dizer quando o senhor mesmo ainda reiterou. Eu achei muito sensível do senhor como juiz, como magistrado, estar justamente dizendo o que todos nós, eleitores, pensamos. Nós queremos, porque o senhor, em última análise também, além de ser juiz, sou eleitor, então o senhor está vestindo esse chapéu aí nesse momento de dizer que nós queremos proposições, nós não queremos ataques nem guerras. Então, ao invés de falar mal do outro, fale bem de si, vamos gerar menos confusão para desentupir um pouco a quantidade. Eu imagino que vocês devam ter pilhas de processos, nesse período vocês não conseguem. Agora, excelência, como que vocês fazem e como que a população deve fazer para discernir e encontrar o lugar adequado para se separar as fake news das não fake news? Quer dizer, qual é o caminho que o senhor nos sugere que nós consultemos, que seja verificável, que seja justo e que vocês assinem embaixo, como órgão regulador da eleição para a gente se certificar de que a informação é correta? Sim. O Tribunal Superior Eleitoral, que é o TSE, ele possui um comitê de combate à desinformação. E esse comitê criou no site do TSE uma página chamada Fato ou Fake. E nessa página há uma compilação de muitas notícias falsas, de notícias que não têm base alguma. E muitas delas, Cláudia, é interessante isso, muitas delas são requentadas. não sei se você também já recebeu, mas eu já recebi muitas vezes, notícias falsas que de tempos em tempos elas voltam, as pessoas voltam a compartilhar aquilo. Então, periodicamente, talvez sempre em ano de eleições, publicam a mesma fake news. Então, o TSE já tem um catálogo imenso lá dessas publicações falsas que acabam, infelizmente, viralizando. E aí muita gente fica na dúvida, nossa, será que isso é verdade? Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Olha, sempre checa lá na página do TSE, do Fato ou Fake, que vocês vão conseguir identificar se seria realmente uma notícia falsa e se não seria. E, além disso, temos o sistema, como eu disse anteriormente, um sistema próprio para que o eleitor consiga enviar as suas notícias de fake news. Olha, recebi uma fake news aqui, eu desconfio que isso seja uma notícia falsa. E aí eu coleto o material, pego os arquivos, as imagens ou vídeos e manda isso lá no site do TSE. Aqui o TSE tem uma equipe pronta, especializada em contato com as plataformas de redes sociais para resolver esse tipo de situação. E sobre críticas e elogios em página pessoal? A publicação de um eleitor, de críticas e elogios a um candidato, vai ser considerada como uma propaganda eleitoral ou não? Então, isso é interessante também, porque, além da fake news, a gente tem na nossa legislação uma proibição à propaganda eleitoral negativa. Nosso código diz que não será tolerada a propaganda que caluniar, que difamar, que injuriar, ou seja, que xingamentos quaisquer pessoas que sejam depreciativas de candidatos, que a legislação utiliza o seguinte termo, propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, isso é proibido pela legislação, propaganda ofensiva à honra, ofensiva à moral de candidato. Então, a nossa legislação, ela tem essa preocupação em exigir que a propaganda eleitoral se paute por proposições, que seja positiva, que seja propositiva, e não que seja uma propaganda meramente agressiva, negativa. É lógico que a gente quer também que críticas sejam feitas, na arena democrática. E o limiar? Qual é o limiar disso? Gente, e como eu disse no início, a nossa legislação, ela deixa essas cláusulas abertas, essas expressões mais abertas, para que, no caso concreto, o nosso Tribunal Regional Eleitoral analise e separe o que é uma crítica consistente, informada, sóbria, que é uma crítica como deve ser feita. e, de outro lado, uma ridicularização, uma ofensa à honra, um xingamento. Então, a crítica pode ser feita, mas a crítica tem que ser feita de forma sóbria, tem que ser feita de forma embasada, tem que ser feita de maneira informativa, e não meramente acusações levianas contra candidatos e que tenham a mera intenção de manchar a reputação de um candidato. É isso que a nossa legislação quer proibir. Agora, o que a nossa resolução, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma resolução que esmiúça melhor esses conceitos que estão previstos na legislação. e, em geral, essa resolução afirma que a manifestação que seja espontânea, que seja de forma gratuita, ninguém está pagando nada para a pessoa, que seja feita por pessoas físicas, por indivíduos e não por empresas, na internet, ela em si é uma manifestação do pensamento e não seria considerada para os fins a que se destina, a que se destinam a essas regras sobre a propaganda eleitoral, não seria considerada a propaganda eleitoral. Por quê? Porque isso não configuraria. Claro, é gratuito, então, não entra como gasto de campanha do candidato, como está sendo feita por pessoas voluntariamente, espontaneamente na internet, e se o candidato não tem ciência disso. Seria injusto imputar alguma punição ao candidato porque alguma pessoa falou algo na internet, espontaneamente. Então, as pessoas têm o direito na internet de manifestar seu pensamento, de elogiar, de criticar candidatos, etc. Então, a nossa legislação tem essa preocupação também em não trazer um ambiente em que as pessoas se sintam censuradas em falar na internet. Sensacional. Que bom. Nota-se que vocês estão realmente preocupados com essa sensibilidade toda em relação ao cidadão e não tolir, simplesmente não permitir que haja excessos. Excelência, eu vou ter que fazer um breve intervalo, é coisa muito rápida, a gente já está louco para voltar, porque na volta eu já vou pedir para o senhor falar sobre a propaganda em blogs e páginas. qual é a dinâmica disso. E você fica conosco. A gente volta rapidinho. Legenda Adriana Zanotto